Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado do Boa Vista, o resultado que eu vi como muito positivo, mais importante do que positivo, é uma continuidade no andamento da tese, no processo que eles deram início no pós-IPO, que era justamente a ideia dessa mudança em algumas operações, uma operação indo para a cloud, migrando para a cloud, mais vinculada à Analytics, com expansão através de M&A para outras áreas. A gente vê que a operação é uma operação de análise de dados com auxílio de cobrança, auxílio de cobrança, chamam ali de serviços de decisão e recuperação. A gente já viu isso no terceiro trimestre de 2020, diga-se de passagem, análise do terceiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, é muito importante. Isso porque ali eu dou uma visão mais estrutural, do direcionamento da empresa, de forma mais paulatina. Não faz sentido ficar repetindo aqui, então a gente vê aqui uma continuidade. Então eu espero aqui, para quem não conseguiu ver, clique, ctrl, clique ali na análise, enquanto isso eu fico aqui imaginando a musiquinha de elevador no universo paralelo do pause. Voltando, antes de mais nada, acho que é importante falar dos vazamentos de dados, algo que tinha preocupado bastante gente com relação à operação do Boa Vista. Durante a teleconferência a gente vê que os laudos técnicos elaborados ali por prestadores de serviço da empresa, que tratam justamente desse esquema de vazamento de dados, mostram que não tem qualquer relação com as informações presentes ali do Boa Vista, em qualquer dos vazamentos. De qualquer forma, a empresa faz sempre um trabalho contínuo de teste de penetração, justamente para garantir que eles não tenham nenhuma brecha que possa liberar algum tipo de invasão hacker, roubo de dados, qualquer coisa do gênero. E a empresa é a única empresa de gestora de bancos de dados do Brasil, com certificação ISO 27701, que é vinculada à privacidade de dados. Os órgãos reguladores não vieram, mesmo fazendo investigação, não vieram em nenhum momento na direção do Boa Vista, o que é mais um indicativo de que a empresa, de fato, não tem qualquer relação com o vazamento de dados ou qualquer coisa do gênero. Que reforça a minha tranquilidade e cooperação. Partindo para cima, aí a gente vê, vale a pena dar uma olhada nos quadros de evolução dos objetivos de acordo com a empresa. Então a gente vê aí na tela, primeiramente, o Analytics, e aí alguns dados ali para quem quiser pausar e dar uma olhada. Na sequência, a evolução da parte do cadastro positivo. Indo um pouco mais à frente, a gente vê Fintech e Mercados Dinâmicos. Também, para quem quiser dar pausa, não vou perder muito tempo aqui, porque está na apresentação, mas quem quiser ler não tem dificuldade. Está aí agilidade e digitalização no próximo momento. E aí eu aguardo um pouquinho. E passando isso, a gente vai direto para um due diligence que evidencia claramente um resultado positivo e recuperação do período mais agressivo de Covid, onde a gente teve ali segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020. E podemos ter, sim, mais algum nível de aperto nesse sentido de piora da pandemia, isso na minha cabeça. Mas hoje em dia a gente vê as operações que são clientes deles mais preparadas para esse momento, o que deve favorecer uma redução não tão grande na demanda. E eu não vejo propriamente como problemático. A receita líquida com uma queda de 2,5% year-on-year, quando eu falo trimestre, 4,8% anual. Isso em grande parte pela migração dos serviços de maior margem, que tem menor custo overall, em geral. Então, nada além do esperado que a gente tinha comentado na análise passada. Positivo para a operação. E aí também tem um delta dessa redução da receita líquida que vem pelo Covid, que acabou reduzindo ali, durante um período do ano, a demanda pelo serviço. Debito ajustado com um aumento de 18,8% year-on-year e estável anualmente. A margem seguindo o esperado, que foi justamente comentado no terceiro trimestre de 2020, o aumento agressivo da margem pela melhoria da margem dos serviços para onde está sendo direcionado o fluxo de clientes. A margem vai 53,6% versus 44% no mesmo período do ano passado e vai anualmente de 43,1% em 2019 para 45,3% nesse período. Então, nada além de uma melhoria contínua da operação que a gente vinha esperando. Está muito positivo e alinhado com a tese de investimento. Aí, apenas para informação, a gente tem aí a medida que a empresa considera mais relevante, que é o EBITDA menos CAPEX. Eu não vejo muito sentido em usar essa. Para mim, o CAPEX está super tranquilo. O crescimento se mostra ainda mais agressivo. Então, acaba sendo mais positivo ainda se fosse usar isso daqui. Então, mesmo que seja por conservadorismo, ficamos com a outra. Lucro líquido ajustado com crescimento de 55,3% e uma queda de 1,7% anual. Ah, Cassiano, por que o ajustado e tal? Você está querendo se livrar da queda anual mais forte? Não, é só porque retira os não recorrentes. Não vejo por que adicionar os não recorrentes. Eu estou interessado no que a empresa faz efetivamente com a operação dela e não propriamente com um ou outro tropeço que tenha acontecido por um motivo pontual e não recorrente. A gente vê uma operação com caixa líquido de R$ 800 milhões aproximadamente, R$ 800 milhões de reais, pleno espaço para a continuidade da expansão e readequação da forma de operar através de M&A ou a construção do CEA, que eu vou entrar mais à frente ali. O CAPEX na tela, a título de curiosidade. Isso porque a gente vê ali um ganho de eficiência. Esse é um ponto que eu acho que é bom citar. Ganho de eficiência na compra e utilização de dados, o que é bem positivo. E um desenvolvimento mais forte, com espaço justamente aberto por esse ganho de eficiência na compra e utilização de dados para desenvolvimento de produtos, o que ajuda ao longo prazo, bem positivo, bem casado com aquele esquema de operação deles através de squads, de grupos focais, de task force, força tarefa. Então, bem, bem interessante. Abrindo por segmento, que eu acho que é uma coisa importante para a gente ver a continuidade da tendência de migração de serviços. A gente vê ali relatórios migrando para Analytics. Esse relatório não deve zerar, porque a gente tem uma quantidade considerável de demanda ali que vem de grandes bancos, grandes operações que têm os próprios algoritmos para alimentar. Então, eles pegam essa parte do relatório aqui e fazem o Analytics deles, propriamente, junto dos dados deles. Bancos, por exemplo, fazem isso. Então, isso aqui não deve zerar, mas deve continuar reduzindo. O Marketing Services, voltando a responder. A gente pode ver aí um retorno, à medida que a gente voltou à normalidade, uma demanda que continua crescente ali naquele setor. Serviços ao consumidor, com uma guinada forte. Isso pela compra da cor do certo, a gente vê essa guinada forte pelo Proforma, ali em azul, que é o que ficaria somando a cor do certo. A empresa, por si só mesmo, a Boa Vista tem um pedacinho ali bem pequenininho, se você conseguir ver ali em cinza. A gente vê aí, então, grande mudança na representatividade dessa parte de consumidor para a operação, que é bem positiva. E a continuidade, por último, da migração dos serviços, de recuperação de impresso para digital. Já tínhamos comentado isso no terceiro trimestre de 2020. Mas o importante, mais importante do que isso, porém, é justamente a continuidade dos planos pós-IPO. E a gente vê pelo CEA, que é justamente o que eu falei ali, está pré-operacional e ramping up aumentando a operação rapidamente, com contratação e crescimento dos produtos desenvolvidos. As aquisições, a gente vê B2C ali com o acordo certo, que a gente vai avaliar mais para frente, e avaliando possibilidades de novas aquisições, antifraude, com a conduta e também avaliando possibilidades. E o Analytics e os serviços de marketing e cobrança, avaliando prospectos justamente para uma possibilidade de aquisição naquela direção. Mais info do CEA na tela, eu vejo como muito promissor, já tinha comentado no terceiro trimestre de 2020, ainda muito incipiente, então é algo que a gente ainda não sente e afetar a operação de forma, a resultado ainda no pré-operacional. De qualquer forma, é algo incipiente que tenha um espaço para crescimento e para expansão da operação e guinada na direção de Analytics, muito positivo. O acordo certo na tela, plataforma digital de negociação de dívida, o que é assustador quando você vê o quão bem avaliada ela é, através do NPS, do Net Promoter Score. De qualquer forma, a empresa, a cor do certo tem ali uma forte capacidade de geração de dados, isso daí acaba gerando um ciclo virtuoso através de machine learning, o que melhora os algoritmos da cor do certo, e através do compartilhamento de dados da boa vista com a cor do certo, a gente tem ali uma relação simbiótica, onde as duas se beneficiam dessa relação, tanto a sessão de dados da boa vista para a cor do certo como o vice-versa, daí tudo de acordo com normas contratuais, de privacidade, sem problema nenhum. Lembro o ISO 27701, então não é algo feito nas escondidas, nem nada disso, nada estilo Cambridge Analytica, nem nada disso. A Conduto na sequência, que é uma empresa de monitoramento antifraude online, a gente teve inclusive na compra dela uma teleconferência bem interessante, falar a fundo e tal, sobre a operação, deve estar disponível no RI da empresa, caso alguém queira. A empresa também, forte capacidade de geração de dados, se não me engano, ele é 7 mil, mais 7 mil pontos de entrada de dados, e ciclo virtuoso através do machine learning, tanto para a operação da Conduto, quanto para a operação da Boa Vista, então muito naquela vibe, o grid, e o compartilhamento de dados da Boa Vista com a Conduto acaba sendo simbiótico também, onde ajuda as duas operações, não só uma, não só a outra. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, anteriormente era só para cliente, através da entrada do I.P.O., hoje em dia tem também uma posição ali embaixo, minha e de cliente, então reduzindo o preço médio para baixo para cliente, e eu entrando, agora que tinha um caixa sobrando, na operação, nos R$10,00. Eu estou muito confiante com a agressividade estratégica e visão de longo prazo da empresa, já tinha comentado isso antes, nem um pouco preocupado com a concorrência, que venham, e não preocupado também com os vazamentos de dados. A gente vê ali um pior caso estimado no vídeo do I.P.O. da Boa Vista, que também está aqui embaixo, onde eu justamente exploro ali a possibilidade do que aconteceria baseado na Equifax, que é sócia da Boa Vista e que teve problemas com isso nos Estados Unidos, onde a legislação é muito mais punitiva do que aqui no Brasil. Mais do que isso, eu acho que o fato da gente ter ali generalização, vazamento de dados generalizado, a gente viu vazar de telefonia, a gente viu vazar de vários pontos, torna a punição um pouco mais complicada de fazer, porque você vai ter que acabar punindo muita gente, porque acaba tendo uma pressão muito agressiva nos setores envolvidos como um todo, então não acho que isso daí venha a acontecer de forma agressiva. De qualquer forma, a empresa tem muitos motores de crescimento sendo desenvolvidos, o que é muito positivo, médio e longo prazo para a operação. Estou bem confiante com a operação, gosto bastante. Se o preço continuar derrapando, teremos preço médio para baixo sem qualquer problema. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.